O Governo de Sergipe investe mais de 600 milhões de reais em obras que transformam a vida do aracajuano. As realizações estão por toda parte, abrangendo cultura, turismo, educação e valorizando a economia. A reforma do Centro de Criatividade, o novo Terminal Pesqueiro, a reforma do Ateneo Sergipense e o Largo da Gente Sergipana. O verdadeiro presente de aniversário para a cidade. Essas são algumas das muitas obras que o Governo entrega a Aracaju. Governo de Sergipe. A nossa maior obra é cuidar de você. Governo de Sergipe.